Por lei, o Brasil é um país laico que permite a manifestação de fé de todos os tipos. Mas as religiões afro-brasileiras, que já foram consideradas ilegais, ainda são discriminadas. Na justiça, as vítimas têm encontrado respaldo contra o preconceito e direito à indenização. Amparo que o Estatuto da Igualdade Racial promete estender para todas as manifestações culturais de origem africana. Já Ciara é filha biológica da mãe Gilda de Ogundi, Salvador, na Bahia. Ela e sua família foram vítimas da intolerância religiosa. A falta de respeito dos seguidores de uma outra religião acabou em tragédia. Uma reportagem publicada no jornal da Igreja Universal causou um infarte na mãe de santo e a sua morte. Há quatro anos atrás, a minha mãe teve um infarte fulminante. Teve o terreiro dela invadido pela Igreja Assembleia de Deus. Invadiram o terreiro e minha mãe foi agredida fisicamente. Umara a Bíblia na cabeça dela e dizendo que iam tirar o diabo. Percebo que os nossos filhos, seguidores da religião afro, não conseguem ir para a escola falar que moram em terreiro de candomblé porque os professores dizem que é coisa do diabo. E a criança fica confusa, chega em casa e não assume a sua religiosidade. Não é só na Bahia que os iniciados nas religiões afro-brasileiras sofrem preconceito. Há 1.457 quilômetros dali, em plena capital do país, esta Ialorixá foi maltratada por uma enfermeira. Com medo de uma injeção, a mãe Marinalva chamou por Ogum, seu orixá e uma das divindades mais importantes da sua religião. Mas acabou sendo amaldiçoada pela profissional. Ela virou para mim e falou assim, se a senhora tivesse chamada por Deus, a senhora sentia dor. A senhora chamou e foi logo para o diabo, a senhora vai sentir dor dobrada. Chama por Deus e repetiu. Eu olhei para ela e disse, você não sabe o que está dizendo. Então a minha injeção, acho que nem me serviu porque eu fiquei mais nervosa ainda. Este professor, que coordena um centro de estudos afro-brasileiros na Universidade de Brasília, usa o exemplo do instrumento chamado macumba, que para os estudiosos significa também ritual religioso, para mostrar que as referências da cultura afro-brasileira acabam sendo distorcidas por causa do preconceito. Quando alguém, exatamente quando usa uma expressão da maneira como a pessoa expressa, ela já está ali deixando nítida o seu preconceito em relação a determinadas práticas religiosas. Quando você diz, fulano é macumbeiro, é óbvio que esse sentido é pejorativo. Eu como pastor jamais diria que o macumbeiro, quando ele faz os trabalhos deles, invoca espíritos, que ele entende que são iluminados, eu entendo que não são iluminados. É uma escolha que ele tem. Se está certo ou não, é uma questão dele com Deus. Eu entendo que ele está errado. Episódios de intolerância religiosa e preconceito são punidos com rigor pelo judiciário. O caso da mãe Gildásia, lá da Bahia, veio parar aqui, no Superior Tribunal de Justiça. O tribunal determinou que a Igreja Universal do Reino de Deus indenize os filhos e o marido da mãe Gildásia em 145 mil reais e publique uma retratação à mãe de santo em duas edições diferentes do mesmo jornal que denegriu a sua imagem. Discriminou o processo. É a melhor coisa do mundo que o STJ fez. Agora, o Estatuto da Igualdade Racial, aprovado pela Câmara dos Deputados, promete assegurar ainda mais proteção não só às religiões afro-brasileiras, mas também às outras manifestações culturais de origem africana. No que se refere à questão religiosa, religiões de matriz africana, que de vez em quando são atacadas, agredidas, até por meios de comunicação, o Estatuto tem um capítulo que trata efetivamente da proteção e do estímulo que o Estado deve oferecer a esse segmento, assim como oferece para a Igreja Católica e para as igrejas protestantes. Sobretudo as culturas populares que estão vinculadas às matrizes africanas, o caráter religioso está implícito. Não é só na capoeira que você vai perceber que existe algo secreto, algo sagrado, o sagrado que é o secreto. No Maracatu existem as referências que são absolutamente secretas, que não são públicas, existe o público e o privado. Nas escolas de samba você tem uma parte que é religiosa, que é reservada, que é para as pessoas que estão visceralmente vinculadas àquele processo. E em várias outras, na Congada, nas festas de Congada, a Congada tem uma dimensão religiosa inegável. Antes mesmo do novo amparo legal, as religiões afro-brasileiras já ganharam o apoio de uma das instituições que mais a combateram no passado. Então, dialogando com o candomblé significa para a igreja a possibilidade do enriquecimento, enquanto uma instituição que tem a sua caminhada, a sua presença no Brasil. Então, dialogando com o candomblé, nós vamos nos enriquecer mais ainda enquanto igreja católica. E a oportunidade também de nós aprendermos com os irmãos do candomblé, com as lideranças religiosas do candomblé, toda a experiência da cultura negra, que no candomblé está muito acentuada e é extremamente valorizada. Candomblé, capoeira, maracatu e frevo. O jongo, uma dança ameaçada de extinção. Tradições culturais riquíssimas e que sobreviveram em meio a essa colonização europeia que nos ensinou que tudo que vinha da cultura negra tinha pouco valor. Tradições culturais que o Brasil não quer e não pode esquecer. Manifestações que o estatuto ajuda a manter. Tem mestre de capoeira que nunca foi a uma universidade, nem pretende ir. Mas são pessoas que têm um saber muito grande, a partir, inclusive, da oralidade, e que é fundamental que nós, enquanto agentes públicos, protejamos e estimulemos esse tipo de atividade. Axé para todos nós, de toda religião.